Música Na verdade foi eu que comecei lá em Arari, publiquei um banner, tipo só um rolezinho mesmo entre amigos da cidade. E aí eu conheci um amigo chamado Tiago e ele avisou o pessoal de Itapecuru que a gente viria pra cá. E nesse encontro foi bom porque gerou uma amizade entre grupos, Arari, Miranda, Itapecuru e o pessoal de São Luís que também veio pra conhecer a cidade e fazer o mapeamento. O objetivo principal do encontro é proporcionar aos ciclistas o conhecimento de novos ciclistas, é conhecer novas pessoas, é brilhantar as nossas cidades. A gente está sempre representando nossos municípios em outras cidades afora. Lá em Miranda temos dois grupos de ciclismo, hoje só quem veio foi os guerreiros na estrada. E nós pedalamos lá diariamente, são segunda a sexta pedais noturnos, geralmente às sete horas quando o povo já saiu do serviço. E sábados e domingos decidimos trilhas e olongões. A gente ficou muito feliz pelo convite do grupo aqui de Itapecuru, viemos um grupo a princípio reduzido, mas é muito importante esse intercâmbio para incentivar cada vez mais pessoas a praticar o esporte. Todo esporte é bom para a saúde, mas eu sou suspeito em falar de ciclismo, ciclismo é vida para mim. Primeiramente, queria agradecer a Deus a oportunidade de estar no canal, divulgando esse segmento que, apesar de um pouco ainda novo aqui em Itapecuru, mas em diversas cidades ao redor já está se proliferando aí, já está se multiplicando. E assim, o pessoal de Itapecuru, ciclistas que moram aqui na cidade, que já são daqui da cidade, reivindicam um plano, um projeto que seja elaborado com segurança primeiro, para os ciclistas a gente sabe que a cidade já cresceu muito, se expandiu. E nada mais justo que um projeto de uma ciclovia, que vai consideravelmente ajudar tanto quem está começando, como quem já está pedalando há algum tempo aí no segmento.